A partir de agora, os médicos do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica vão contar com um serviço de telefone para tirar dúvidas sobre procedimentos e diagnósticos. O 0800-644-6543 vai funcionar de segunda a sexta, das oito da manhã às cinco e meia da tarde e vai permitir que o profissional de saúde entre em contato com especialistas de todo o país sem precisar sair do posto de saúde.